Oi, oi, primos! Tudo bem com vocês? Olha só quem voltou pro canal, euzinha, pra fazer um vídeo que vocês amaram. Vamos pra base, gente. Olha só essa base da linha Glam. Skin Perfection Aqua Effect. Ela tem proteção solar, tá? Eu gosto, FPS 15. Tem um efeito de segunda pele. Tem ácido hialurônico, que é aquele ingrediente que tá todo mundo buscando cada vez mais nos produtinhos de maquiagem. Porque a gente quer o quê? Cuidar da pele, né? Agora eu vou usar, chegou o meu momento de usar a máscara de cílios Turbo 5.0 de Eudora Soul, que todo mundo usa, todo mundo recomenda. Eu vou, pra gente fazer aquele teste bem sincero, vou passar de um lado primeiro, depois do outro, pra gente ver a diferença. Abre o olhar. Caramba, eu amei. Vou passar no outro agora. Gente, amei a máscara de cílios. Tô, assim, viciada no matte tint. As cores são lindas. Tchau, tchau.